A Arquidiocese de Maceió recebeu, na semana passada, um novo arcerbispo coadjutor. Vamos ver agora na reportagem. Dom Carlos Alberto Brejo tomou posse como arcerbispo coadjutor na Arquidiocese de Maceió no último final de semana. E três ônibus de fiéis da Diocese de Juazeiro da Bahia vieram simbolicamente entregá-lo à sua nova comunidade. Foi cansativa, né? Porque na verdade é chão. Mas um cansaço que valeu a pena. Com tristeza, mas ao mesmo tempo com alegria de poder rever esse pastor. Esse pastor tão querido para nós, para a nossa família, que como foi dito lá em Juazeiro na sua despedida, um pastor de todos, que conhecia as suas ovelhas e chamava pelo nome. Do outro lado, a igreja de Maceió aguardava com ansiedade Dom Beto para sua acolhida oficial. É uma alegria muito grande, porque se renova a igreja. Ajuda Dom Antônio a tomar novo vigor. Ele já estava com vigor grande e agora fortalece, porque vêm novas ideias, novos horizontes. Então a gente espera, com um crescimento muito grande da igreja, nesse momento, um fortalecimento da espiritualidade, da formação, da evangelização, da diciosidade, entendeu? Dessa sinodalidade, desse caminhar junto. A programação iniciou na noite do dia 5, com a sessão cívica, com autoridades públicas e civis de a Sociedade Alagoana. Na manhã do outro dia, a missa solene com a posse canônica ocorreu na Catedral Metropolitana de Maceió, com a participação de dezenas de pessoas. A alegria de estar num novo espaço de missão, aqui na Arquidiocese de Maceió, chegando lá da Diocese de Juazeiro. Então penso que é uma oportunidade primeira de termos um contato com o clero, com o seminarista, a vida religiosa consagrada, muitas expressões do laicato. Então acho que esse momento é um momento de festa, de alegria, esse início de ministério aqui na Arquidiocese de Maceió, juntamente com o Dom Antônio Muniz. Uma maravilha, eu já expressei, é uma maravilha estarmos aqui nessa noite. Uma noite solene, uma noite um pouco estranha, porque a gente está fazendo esse ato civil, esse ato cívico, nesta hora. Mas a alegria é a mesma de estarmos juntos aqui. Dom Beto e eu.